Exame o Salão Created em Cabo Verde, de trazer quatro exposição de Urdí, Feira Nacional de Artsanato e Design de Cabo Verde. Tem resultados de oficina Urdí Júnior, projeto Renda Brava, exposição e evocativo de espetáculo Blimundo de Leão Lopes e também que se peça finalista de concurso de design de Urdí. Rendas da Ilha da Brava, peças de design inspirados nas tradições orais, a evocação do espetáculo multimédia Blimundo, uma agenda que decodifica uma morna de Eugênio Tavares e uma coleção de recordai. Eis a diversidade de propostas que faz o Salão Created em Cabo Verde, da Urdí, Feira Nacional de Artsanato e Design, que ocupa quase todo o espaço expositivo do Centro Cultural do Mindelo, num total de quatro exposições de arte, artesanato e desenho. Este ano, as oficinas de artesanato e design da Urdí Júnior envolveram estudantes do 12º ano de Artes Gráficas, da Escola Técnica do Mindelo e do 6º ano da Escola António Aurélio Gonçalves. Produziram uma coleção de recordai e uma agenda a partir da morna despedida de Eugênio Tavares. A Escola António Aurélio Gonçalves não explorar a tradição do tocar recordai, que está associado às festas de fim de ano, onde é que estrubei-á o instrumento, não só o instrumento recordai, que eu pude, a partir de experimentação prática, construir-se esse modelo de recordai, mas também tive outras atividades, como recolha, pesquisa de informações sobre essa tradição. E a Escola Técnica, a partir do morna de Eugênio Tavares, porque a música também não considera-la uma tradição oral, do morna de Eugênio Tavares, eles construírem uma agenda, eles elaboraram, eles interpretaram aquela morna de uma maneira e, a partir de lá, eles fazem ilustrações para criar uma agenda, uma agenda eterna, designada para o começo. Não aprendi conceito do designer e do artesão, não fui um designer quando desenhar nos próprios recordai, não fui um artesão quando pintar e colocar para a tina nos recordai, não aprendi a cantar Senhor São Silvestre com a professora Margarida, a experiência foi muito incrível e importante para mim e para minha turma também. Artes Gráficas é uma área que sim, tem futuro em Cabo Verde, e não só no Cabo Verde, como no mundo inteiro, e que se nos dá espaço no mercado e para se deixar o mundo olhar, o que é que nós vamos fazer, acho que é uma área bem incrível e que nós vamos aprender coisas que estão a servir nos tchau, na nossa vida do futuro. Na sala Vozes de Cabo Verde está exposta Nova Sintra, a primeira coleção do projeto Renda Brava. Em 2018, o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design juntou Rendeiras da Ilha da Brava e Designers de São Vicente com a proposta de uma nova abordagem criativa e estética à renda da Ilha Brava. Um projeto de mulheres, duas designers de São Vicente, quatro artesãs Rendeiras da Brava e a curadora portuguesa Joana Campante. Ele foi bastante enriquecedor, o que ele partilha foi extraordinário, porque é, nós não estamos no São Vicente, nós da equipa de produção, na equipa criativa, Dona Adelina está na Brava, ele não quis Rendeiras, e o nosso coordenador está na Portugal. Então, além da diferença de idade, tive aquele fator de distanciamento, e aquele casamento que não encontrar, foi extraordinário. A mim, acho que o projeto, aquele partilho que não tive entre aqueles equipes, é a coisa que mais motiva-me, que, vamos dizer, que me pode levar para a vida. Esse processo é um bocadinho difícil. Em princípio, quando eu começo a fazer, me viram na casa, as minhas colegas, me oferecem como não se acomoda mais que nega-se. Para mudar, é um bocadinho difícil. A experiência é mais de 50 anos, mas a renda é muito difícil, porque não tem que juntar bem fios de linha, quatro, cinco, quando formam uma casa, biblioteca, e a casa Eugênio Tavares, e outra, praça, não tem que juntar bem fios de linha, para não conseguir trabalhar de casa. Por isso que é um bocadinho difícil. No Salão Júlio Rezende, estão os nove objetos finalistas do concurso de design da URDI 2022. O tema Palavras, Formas a partir de Saberes, desafiou criativos ao conceber um objeto de uso cotidiano inspirado nas tradições orais. O júri do concurso elegeu Caixa Mágica de Belimundo, uma proposta da professora e mestre em Educação Artística Maria José Lopes, residente na praia. A peça foi construída em São Vicente por Luís Batista, músico, designer e construtor de instrumentos musicais. Trata-se de um jogo didático e lúdico que serve de suporte para contar a história de Belimundo, o boi de trapiche que conquistou a sua liberdade. Caixa Mágica de Belimundo é um acessório didático para contar a história de Belimundo, usar aquelas peças para mostrar para os meninos, quando a gente quer contar, por exemplo, para aqueles meninos, vou pegar um de aquelas peças, vou dizer, se é aquele rapazinho, esse é aquele boi, e é uma maneira de não só falá-lo, mas sim explicá-lo, já que há objetos, tipo, que as peças de lá, a gente não as peças feitas ou desenhotes para dizer, qual é aquele boi? Ele é, a gente diz, abstrato. No concurso de design, registra-se uma miscelânea de matérias-primas, madeira, fibras vegetais, metal e papel. Este ano, o digital juntou-se ao lote de suportes na proposta de Álvaro Lima, designer multimédia, que criou o objeto reflexo da palavra, uma representação visual da palavra, neste caso, o batuco e o finasson. Pegando a palavra, na forma de expressão lírica, mais antiga que a verde, que é o batuco e o finasson, e projetando, de forma, para criar, de certa forma, um holograma 3D, onde é que estava a poder juntar. Color e tecnologia. Criação que eu tenho limite. Ser designer, vou poder ser, sei lá, um médico, mas vou poder ter alma criativa. E acho que o que conta, é o que vou-te expressar, o que vou-te apresentar, não é? E, assim, é uma resposta, vou ter, e ele tem que ser, ver a multimédia, lá, vou ter, não é? Mas ele é uma resposta interessante, com coisas tão simples, não é? Então, acho que, para qualquer pessoa, é que tem aquela vontade, e que se cabeçinha, só sempre mexer, criativo, e acreditar, na papel, acreditar essas propostas, pois é que, toda a gente é bem-vinda, a participar nesse concurso, e quanto mais, diversidade não tem, para mostrar, até que nós criou, nós a gente é o criativo. O Salão Created, em Cabo Verde, também integra, uma exposição evocativa, do espetáculo Blimonte, de Leão Lopes, apresentado, na Expo 98, de Lisboa. Este programa, conta com o patrocínio de, Unitel tem mais, porque você merece mais. Garantia Seguros. Juntos, para que a vida não pare.